Olá pessoal, eu sou o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a regra do octeto. Essa regra vai possibilitar o entendimento das ligações químicas entre os diversos tipos de elementos da tabela periódica. De acordo com a regra do octeto, pessoal, um átomo estará estável quando na sua última camada possuir 8 elétrons ou, no caso da primeira camada, camada K, 2 elétrons. Dessa forma, o átomo vai assumir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre, que é um elemento que nós já comentamos aí que é estável. Então, dessa forma, a regra do octeto vai possibilitar a gente fazer as ligações entre vários tipos de elementos. E essa aula aí será dedicada a gente entender o que seria exatamente a regra do octeto antes de entrar nas ligações químicas. Pessoal, antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal, também deixarem sugestões aí para que eu possa melhorar o conteúdo dos meus vídeos para as próximas aulas. Também não se esqueçam de ativar o sininho do YouTube para que ele os avise quando surgirem aqui novos vídeos no meu canal. Então, bora lá! Vamos iniciar a aula de hoje. A regra do octeto, pessoal, ela diz que um átomo, então, ele estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons, que pode ser 2, no caso aí da primeira camada, a camada K. Se nós olharmos aqui nessa tabela o número de elétrons que cada um dos gases nobres, que são os elementos da última coluna, a última família da tabela periódica, todos os gases nobres apresentam a última camada completa. Vocês podem perceber que o hélio tem a primeira camada completa com 2 elétrons, enquanto que os outros gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos eles têm a última camada com 8 elétrons. Esses 8 elétrons, daí que vem o nome e regra do octeto, vem de 8 elétrons mesmo. Mas de onde que vem esses 8 elétrons da última camada? Nas últimas aulas, nós estudamos sobre a distribuição eletrônica. Utilizamos até o diagrama de Pauling e também pela tabela periódica, aprendemos a fazer distribuição eletrônica dos átomos. Nós temos aqui a distribuição eletrônica do hélio, do neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. De todos esses gases nobres. Vocês podem perceber que o hélio termina em 1s², então tem 2 elétrons na última camada. O neônio, 1s², 2s², 2p6. A última camada, a camada de valência do neônio, tem 2 mais 6, 8 elétrons. E todos os demais gases nobres vão terminar em S², P6. Aqui, S², P6, S², P6. O que vai mudar aí é a camada eletrônica, que vai ser diferente, né? A última camada preenchida de cada um dos gases nobres. Se você somar 2 com 6, você vai ver que esses gases nobres, realmente eles apresentam 8 elétrons aí na sua última camada, com exceção do hélio, né? O hélio, ele já preenche a primeira camada dele com apenas 2 elétrons, que é o máximo de elétrons que cabe na camada K. Então, o fato aí dessas substâncias serem estáveis, não precisarem de se ligar, e terem 8 elétrons na última camada, foi isso que deu origem, então, à regra do octeto. Algo que vai ser importante aí pra gente chegar, entender a regra do octeto de forma mais rápida, de acordo com a posição do átomo na tabela periódica, vocês lembram que nós tínhamos os elementos representativos, que a primeira coluna é 1A, segunda 2A, depois pula essa parte aqui que está em laranja dos elementos de transição, e começa aqui no boro, 3A, 4A, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios, e 8A, gases nobres. O número dessa família dos elementos representativos, 1A, 2A, 3A, 4A, já é exatamente o número de elétrons de valência dos elementos que estão nessas famílias, e isso ajuda muito. Por exemplo, o sódio, que está aqui na 1A, quantos elétrons de valência que ele tem? 1 elétron de valência, porque ele está na 1A. O cálcio, que está aqui na 2A, quantos elétrons de valência ele tem? 2, porque ele está na família 2A. Então, sem fazer distribuição eletrônica, sem fazer distribuição eletrônica, você vai ver que é exatamente isso. Mas, para poder verificar isso, quantos elétrons de valência o átomo tem de forma mais rápida, isso aqui ajuda bastante, né? Por exemplo, carbono, quantos elétrons de valência? 4. Oxigênio, está na 6A, tem 6 elétrons de valência. O cloro, está na 7A, tem 7 elétrons de valência, e assim por diante. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios aí, para poder verificar quantos elétrons de valência cada um dos elementos a seguir apresentam, né? O sódio, ele está na 1A, então nós sabemos que ele tem 1 elétron de valência. Na distribuição eletrônica, vamos ver se é isso mesmo? Aqui, tem número atômico 11, então tem 11 prótons, como ele está neutro, 11 elétrons também. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Distribuímos aí os 11 elétrons do sódio. A última camada, que é a camada de valência, seria essa, a camada 3, realmente apresenta 1 elétron de valência. Então, aqui no sódio, 1 elétron de valência. Em relação ao sódio, o Na⁺, seria a mesma distribuição do sódio, só que 1 elétron, ele perdeu 1 elétron, né? Se ele está em Na⁺, então você vai tirar 1 elétron da última camada. Então, a distribuição eletrônica vai ficar parecida, mas o elétron vai sair do 3S1, né? Do subnível 3S. Então, a distribuição eletrônica do Na⁺ ficou como? 1S2, 2S2, 2P6. Esse subnível 3S não está mais preenchido, né? O elétron que estava lá foi retirado. Quantos elétrons de valência o Na⁺ tem? 8 elétrons. De acordo com a regra do octeto, o Na⁺ ficou estável, né? Apresenta 8 elétrons na última camada, 8 elétrons de valência. Em relação ao cálcio, como que ficaria? Número atômico 20, 20 prótons, 20 elétrons, porque está neutro. Então, distribuindo os 20 elétrons, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aqui, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Foram os 20 elétrons. A última camada, que é a 4, camada 4, o nível energético 4, né? N igual a 4, nós temos que o sódio aí, que o cálcio, desculpem, tem 2 elétrons de valência. E bate exatamente pelo fato do cálcio estar na 2A, né? Está na família 2A, 2 elétrons de valência. Agora, o cálcio 2+, ele vai perder esses 2 elétrons na camada do 4S2. A distribuição eletrônica dele vai ficar como, então? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Os elétrons vão sair do subnível 4S, que é o mais externo, né? Tem que ter cuidado, porque a distribuição de Pauling na tabela periódica vai te dar a ordem dos subníveis do menos energético para o mais energético. Mas o mais externo é o que está na camada com o maior N, né? Na última camada. Tem diferença de subnível mais energético e mais externo. O elétron de valência é tirado do mais externo. Então, ficou aqui, quantos elétrons de valência tem o cálcio 2+. A última camada dele de valência é A3, 2 mais 6, 8 elétrons de valência. Ficou estável também, né? Segundo a regra do octeto. Cloro. Distribui os 17 elétrons. 1S2, 2S2, 2PC. 3S6, 3S2, 3P5. 17 elétrons. Quantos elétrons de valência o cloro tem? A última camada é A3, 2 mais 5, 7 elétrons de valência. Agora, o cloro menos, quer dizer que ele ganhou um elétron, né? Um elétron vai entrar no último subnível, mais externo. Então, vai ficar com 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Quantos elétrons agora na última camada? 2 mais 6, 8 elétrons de valência, né? Então, de acordo com a regra do octeto, Cl menos ficou estável. Mais um exercício. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário o quê? O enxofre aqui, ó, deu que ele tem número atômico 16, o potássio 19. Pessoal, o enxofre, ele está na 6A. Se a gente fazer a distribuição eletrônica aqui do enxofre, vocês vão ver que ele tem 6 elétrons de valência, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ok? Aqui, ó, tem 6 elétrons de valência. Para ele poder preencher essa última camada, é melhor ele ter que ganhar 2 elétrons, né? Para ficar o S2 menos e formar e fechar essa última camada com 8 elétrons de acordo com a regra do octeto. Então, ele tem que ganhar 2 elétrons. Agora, o potássio. Vou colocar o potássio aqui embaixo. Como ficaria a distribuição eletrônica dele? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3, até agora foi o 10, né? 3P6, 4S2, opa, 4, 2, 4S1, né? 4S1, deixa eu apagar aqui, 4S1. O potássio, pessoal, ele está mais à esquerda da tabela periódica, ele é mais eletropositivo, ele tende a perder elétron, não a ganhar elétron. Então, para ele é mais fácil ceder um elétron, ceder esse elétron para ficar com a configuração S2P6, que seria a do K+, né? A do K+, terminaria em S2P6. Então, a resposta seria a letra E. O enxofre, ele recebe 2 elétrons, ficando o S2-, para completar os 8 elétrons da camada de valência. E o potássio, ele vai ceder um elétron. Porque é mais fácil o potássio ceder um elétron do que ganhar 7 elétrons para completar essa última camada, a quarta camada. É mais fácil ceder um. Então, a resposta é a letra E. Um elemento de configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 possui forte tendência para... Você pode ver que ele tem 7 elétrons de valência. A configuração dele na terceira camada, 7 elétrons de valência. De acordo com essa distribuição eletrônica, se você tiver a tabela periódica, você pode até encontrar qual elemento que é. É um halogênio, né? Está na 7A. Um halogênio, ele tem 7 elétrons de valência, então se ele ganhar mais 1, de acordo com a regra do octeto, ele fica com 8. Então, a resposta é a letra E. Seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? Pessoal, o cálcio, nós vimos que ele está na 2A, tem 2 elétrons, 2 elétrons de valência. O cálcio, ele é um metal, ele tende a perder esses 2 elétrons. Nós já até fizemos a configuração eletrônica dele, né? Tanto do cálcio quanto do cálcio 2+. O cálcio, a configuração dele terminou em 4S2. Ele perdendo esses elétrons, ele, o Ca2+, fechou a última camada, que foi 3S2, 3P6, ficou com 8 elétrons na última camada. Então, ele tem que perder 2 elétrons para ficar estável. O íon que ele forma é o Ca2+. A última questão, estou falando o seguinte, a configuração eletrônica do cloro, Z igual a 17, fica igual a de qual gás nobre quando ele consegue a regra do octeto, formando compostos para ficar estável? Pessoal, o cloro, ele está aqui na 7A. Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com a mesma configuração do argônio, do AR. Então, ele fica com, estável, com a mesma configuração eletrônica do gás nobre argônio, que é o próximo ali, depois dele, na tabela periódica. Então, letra C. Uma atividade dessa aula, então, queria que os alunos fizessem os exercícios da semana 4, do PET volume 4. Também, quantos exercícios acharam melhor da lista de exercícios referente ao PET volume 4? Meus alunos podem utilizar o aplicativo Conexão Escola ou Google Classroom para tirar dúvidas comigo. Quem não foi meu aluno, manda mensagem lá no Instagram, do professor Magno Augusto. Manda um direct lá para mim, que você vai conseguir tirar suas dúvidas. Ou então, deixe comentários aqui no YouTube, que eu também posso responder. Então, é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima aula. Tchau.